Oi gente, o vídeo de hoje é sobre evento pet, que vai ser o companheiro, um evento que o SBT tá promovendo aqui em Ribeirão Preto e vai ter bastante coisa por lá e eu vou levar as meninas pra passearem, pra se divertirem, pra gente poder mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer por lá O look que a gente escolheu hoje pra esse passeio é maxilaço, olha aqui Xerri, mostra seu maxilaço Vestidinho jardineira de sorvetinho, quem vai fazer um gira-gira pra mostrar o vestido? Gira-gira? Muito bom! E você, Jojo, vai fazer um gira-gira pra mostrar seu vestido? Gira-gira Chegamos Vamos ver o que tá acontecendo por aqui agora Que bonitinho, meu irmão! Parece que já tá lotado Obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto